E aí DJ L, solta o mandelão cara Toma, 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 toma Pé checanha, pé checanha, pé checanha, pé checanha, pé checanha Pira da puta Pé checanha, pé checanha, pé checanha, pé checanha, pé checanha, pé chequinha Ô rapariga Se quiser fumar, vai ter que mamar Vai, 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 vai Pau, 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 no teu bucetão Vai teu, vai, 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 vai Segura, segura, calma, calma Mais agressiva agora, hein Toma puta Toma, 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 toma Russo raparinho Toma, 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 toma Puta Puta Toma, 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 toma Poma, poma, poma Ponta, ponta, ponta Caralho, tô produzindo e cantando Vai, 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 ponta E aí,orda, Raul Tô tudo nelão, cara O que é isso?